Verdão lucra com venda de zagueiro, é isso mesmo, a gente tem também o meio campo que assinou com o Palmeiras ontem, tudo sobre a partida de cap e Palmeiras, quer saber onde assistir? Vem comigo, o cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada, como vocês estão? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, rapaziada, vocês acabaram de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia, você chega com seu like e sua inscrição, clica aqui no like rapaziada, demora um segundo, é rapidinho e ajuda a casa aqui demais, todo esse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, uma casa segura que eu trago pra vocês, que dá total certeza que você recebe sua grana, rapaziada, na 1x você pode chegar a um bônus de até 1.560, a casa é muito segura, patrocina o Campeonato Brasileiro, jogue com sabedoria, use o cupom REDE, porque é muito importante pra você ter todas essas vantagens e é 18 mais, link no fixado. Bora porcada, vamos falar aqui então da CEP? Hoje aí vai ter um joguinho, Cap e Palmeiras, eita, 25ª rodada, meu povo, e a gente sabe como esse jogo é importante. Palmeiras vai ter um retorno da sua dupla de zaga, aí a dupla titular, Vitor Reis tá fora, então vamos aqui pras escalações. Transmissão, eu já vou falar sobre isso, que eu preciso explicar aqui pra vocês, um assunto importante sobre essa transmissão. A gente vai ter então, Cap e Palmeiras, 18h30, famoso, às 6h30 da noite, 25ª rodada. Palmeiras deve ir com o Everton, Marcos Rocha ou G.I., Mike Fora, Gustavo Gomes e Murilo. Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios ou Zé Rafael, acredito que o Rios entre, e Rafael Veiga fechando o nosso meio campo. Felipe Anderson, Estevam e Flaco Lopes completam o nosso trio de ataque ali, fortíssimo, rapaziada. Desfalques, da CEP, Bruno Rodrigues, cirurgia no joelho, Piquerer, cirurgia no joelho, Dudu, recondicionamento físico, que eu já expliquei ontem também, retornando o quanto antes. Gabriel Menino, lesão na coxa, e Mike, lesão na panturrilha, e Vitor Reis também com edema muscular. É, rapaziada, aquela coisa que faz sentir dor. Pendurados pra essa partida, importante. Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Zé Rafael, Estevam, Vitor Reis, Piqueres, que não está junto com o Gabriel Menino, Richard Rios e Maurício. Esses são os pendurados. O árbitro da partida, rapaziada. Braulio da Silva Machado. Palmeiras tem 33 jogos com ele, 18 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. E um total de aproveitamento de 62%. Palmeiras está invicto a 4 rodadas. 2 empates, 2 vitórias, vindo de 2 vitórias. E agora sobre a transmissão, que é o seguinte. Pra colocar aqui, o confronto, hoje a 6h30, é com transmissão da Cazé TV. Porém, está escrito aqui, para membros, por 2 reais, 1,99. Na roxinha, está via Casimito, também, para inscritos, por 7,90. Na rede Furacão, que é o stream deles, está por 14,90. E pra fechar, na Amazon Prime, pra assinantes, 19,90. Mas você pode fazer o teste por um mês. Então, você assina, lembra de tirar o seu cartão, tá? Aí você tem 30 dias pra usar a Prime. É, rapaziada. Eu vi todo mundo comentando sobre a Cazé TV, mas o que está escrito aqui é para membros. Então, na hora do jogo, eu não sei se eles vão liberar com imagens, como é que vai ser. Ou então é liberado pro povão, pra gente. Só a narração, sem imagens, e pra membros, com imagem. Agora, se isso acontecer, quebra aquele mito de YouTube ser gratuito. Quebra aquele mito. Que nem, por exemplo, eu sou assinante do YouTube Prime, o YouTube lá, sem anúncio, né? Porque eu consumo muito YouTube. É a rede social que eu mais consumo. Então, eu preciso ter sem anúncios, até pra fazer React. Agora, imagina, eu pago 27 reais, 26 reais, e ainda tem que pagar mais 2 reais pra ser membro do Cazé, que eu não quero ser membro. Se isso acontecer pra assistir a partida, não dá. É, zoado, zoado. Eu também tenho a Amazon Prime, porque eu gosto de assistir filmes. Então, provavelmente, eu assisto pela Prime. E você pode fazer um cadastro, colocar lá seu cartão, e demora 30 dias pra contar isso. Então, se você colocar seu cartão, não esquece, durante a semana, ir lá e retirar. Beleza? É isso, rapaziada. Então, Palmeiras escalado, tudo certinho pra essa partida. Eu tô falando pra vocês, vamos ver na hora da partida o que a Cazé TV vai colocar pra esse jogo. Espero que não seja nada referente a pagamento. Pelo amor de Deus, né, Cazé? Não dá essa com a gente. Vocês cresceram sendo gratuitos. Agora é o seguinte, rapaziada, é oficial. Alex Dual, de 18 anos, o espanhol, aquele menino que é espanhol, já jogou pela seleção sub-17, sub-15 da Espanha também, assinou com o Palmeiras. Ele é brasileiro e espanhol, filho de brasileiro. Assinou com o Palmeiras duas temporadas e ele fará parte do time sub-20 do Palmeiras. Algumas imagens já foram divulgadas em sua rede social. A rede social dele é Wesley Dual, pra quem quiser seguir, ele já está com 12 mil seguidores. É legal seguir o pessoal da base também. Eu gosto, né, eu sempre consigo pegar muita informação legal, como eles estão vindo, tem vídeo deles. Então, uma ótima info. E o Palmeiras, daqui dois anos, vai poder exercer a compra em cima do jogador. É uma boa contratação pra base, rapaziada? Vamos procurar alguns scouts do menino. Agora, o Palmeiras conseguiu lucrar com venda de zagueiro que não estava no Palmeiras. Vem comigo acompanhar. Pedrão é zagueiro do Palmeiras. Ó o histórico dele. Ele foi emprestado ao América Mineiro, depois pro Atlético Paranaense e o Nacional, do futebol português. E ele foi vendido para o Micabe Raifa, time da divisão de Israel. O Palmeiras arrecadou aí com essa venda do Nacional de Portugal pro time Micabe. O Palmeiras arrecadou 2 milhões de reais. Interessante. Uma venda que o Palmeiras consegue ter lucro sem ter o jogador na casa, sem o jogador ter crescido, né? No Palmeiras. Ele veio do Água Santa para o Palmeiras. Então, o Palmeiras veio no Água Santa, fez a contratação do jogador. Eu já vi algumas imagens dele treinando com o Dudu. Então, aí, um jogador que chegou aí para a Europa e está indo para o Oriente Médio. E o Palmeiras vai ter um lucro em cima disso. É diferente essas negociações porque a gente vê que o menino não deu certo no Palmeiras, né? E a gente torce muito para que esses garotos venham, desempenham e fiquem na seta. E fiquem no Palmeiras para poder aí jogar bola, a gente ver quem é e quem sabe aí uma venda futura. Mas o Palmeiras conseguiu lucrar com o garoto aí sem jogar no Palmeiras. E querendo ou não, né? 2 milhões de reais. Eu sei que é dinheiro de pinga para um clube grande. Mas é uma grana que cai lá. Paga o salário do Dudu que não está jogando. A galera fica doida. É isso. Paga o salário do Dudu. Fechou, meu povo? Então, mais tarde, eu retorno com informações. Pretendo fazer a live na hora da partida. Daquele jeito, com o campinho, do que vocês sabem. Para quem não conseguir assistir, vem aqui no Cartana Rede para a gente poder comentar sobre a partida em real time. Tamo junto. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E avante palestra! Tchau!